Fala galera, aqui quem fala é Yoshi 10 e vamos pra mais um videozão, beleza? E hoje galera, peraí deixa eu ajeitar aqui o microfone, show! É, se tiver com áudio tá conectado aqui, tá no ponto. Eita, MT-03, passou aí agora. E galera, hoje nós vamos, chavezera, vamos fazer a revisão galera de 20.000 km da nossa facteira. É, moto muito top, que como foi o projeto dela, é, que eu comprei né, o projeto dela é pra uso urbano, tá galera? Mas eu comprei ela com foco pra viagem, beleza? E tá se cumprindo muito bem nesse papel ela, viu galera? Motinho tá top, viu? O que que essa moto já, o que que essa moto vem andando, o tipo de rodovia que ela vem enfrentando, de terrenos. Sério mesmo galera, me surpreendeu, vem me surpreendendo. Galera, eu quase ia comprando uma, uma Fazer 250, mas eu optei pela facto mesmo, 150. E galera, assim, ahn... Andando assim asfalto, beleza, uma Fazer ia ser top. Mas cara, quem sabe aí que eu tô fazendo o Valente Fazedor de chuva, Sabe que... Ahn... Uma outra moto mais potente, talvez não iria ser tão eficiente, Em terreno off-roading. Entendeu? Ahn, mas nesse caso então é melhor uma moto off-roading, ahn... Uma de uso misto. Sim galera, mas eu também ando em asfalto. Uma moto de uso misto também não ia dar certo. E essa, ela é leve, é uma moto leve, boa, ágil. Entendeu? Então, tanto em ambiente assim urbano, como é o caso aqui, Ela se sai bem, quanto em rodovia também. Ahn, uma moto 150 é moto pra viagem não. Cara, eu consigo andar em cima de 100, 110, cara, de boa. Garupado, garupado, já andei a 115, 120. Se achar que isso não é velocidade. Ah, mas dá trabalho pra ultrapassar. Pera aí, né? Aí a ultrapassagem é momento. Você analisar o momento certo. Ué, sei da entrada, o ônibus me trancou, cara. Entrei por cima da hora. É momento, cara. A ultrapassagem, você sabe o momento certo. Até uma moto mais potente, você vai ter que saber o momento certo. Não é porque você tá com uma moto potente, você vai meter os peitos e só vai. Não, você vai... Você sabendo que tem veículo vindo, você vai encarar? Você não vai, cara. Você vai analisar o momento certo. Do mesmo jeito que eu não vou fazer uma ultrapassagem num veículo que a minha frente vai a 90, a 100. Pra quê que eu vou perder meu tempo com isso? Se ele tá indo rápido, beleza. Eu vou rápido com ele. Vou acompanhando ele ali. Entendeu? Se cara vai a 100, 110, tá no meu ritmo. Então bora. Dá pra ir de boa. Só ficar preocupado de ultrapassar, né? Aperreado, né? Como diz aqui no Nordeste. Que vai lento. Um veículo que vai a 70, 60 por hora. Aí você fica. No mais, vai de boa. E no meu caso, né? Eu peguei muito trecho off-road. Oi? Peguei muito trecho off-road, galera. E ela... Por ser uma moto leve, se mostrou ágil. Valeu muito a pena, galera. Pra vocês terem uma noção, lá no estrecho de sertão, tem muita pedrinha. Cascalho, tem umas pedrinhas. E uma moto pesada, cara, pra poder segurar. O cara, às vezes, pra poder travar ali e ir pro chão. É bem facinho. E essa não. Essa é mais leve. Então ela... Você sabendo dosar direitinho o freio, o freio motor. É só alegria. O cara ligou o pisca pro lado errado. Vai vendo. Olha, galera. Chegando nesse momento aí, amarra. Pra gente fazer aquela revisão top, beleza? Errou na marcha? Não, galera. Dá uma paradinha aqui no vídeo. Beleza? Não, galera. Let's go I always was just, just like you know I always was just, like you know I always was just, like you know Let's go I always was just, like you know É galerinha, como vocês viram né, eu fiz uns takezinhos mais rápido, dessa vez, pra gente ser bem objetivo né, galera, os caras deram um trato aqui na limpeza aqui da moto que, pô, ficou top aí, viu, show, bem limpinha, e cara, depois que a moto revisou, tá, tá roxadinha, viu, tá bom. Tá boa toda, olha, mas rapaz, tá outra moto, tá boa toda macho, rapaz, que trato que deram ali, cara, moto boa, esses motores 150 e amarras, vou até reduzir aqui, ó, pra essa, ó, outra 150 aqui do lado, ó, XTZ 150, meu irmão, motozinho 150 e amarras, é top, cara, É, o cara não quer, não é pro cara ter dor de cabeça, não tem dor de cabeça com essa moto, que é, pra confiar, as viagens que eu faço, como tô fazendo, valeu de fazer dor de chuva, velho né, vamos pegar aqui o corredor, Não é qualquer moto, não, não é de merecer nenhuma outra, não, que eu ando também numa 50 cilindrada, da Xinerai, mas ainda assim, cara, o cara tem que ter uma moto muito boa pra, às vezes, entrar em cantos isolados, sabe, tem que confiar, tem que confiar, e motozinho, é moto aqui, cara, tá show, batendo, ó, toda bonitinha, cara, Tá toda reguladinha, é, cara, tem que reclamar, não, eu podia aqui, pegar o papel ali, mostrar a vocês o que foi trocado, o que não foi, mas aí vai ficar muito o mesmo, né, mas eu vou fazer, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou dar um corte, que eu tô indo no sentido lá, o atacadão, galera, lá de Parnamirim, é, tá pescando, tá gravando, Lá de Parnamirim, e aí, quando chegar lá, quando chegar lá, no atacadão de Parnamirim, aí eu pus papel, e leio pra vossas senhorias, né, o que foi tanto trocado, só pra ter uma noção, né, mas nem é tanto o que foi trocado, é também o que foi feito, né, que aqui, com certeza, deram mais regulada, Sobrificaram o cabo, que tá tudo, ó, tudo mais, tudo melhor, tá mais macio, né, as coisas, tá macio, mais macio não, está macio, tá show de bola mesmo, cara, pactuzeiro aqui, tá top, hein, vou dar um corte aqui, galera, quando tiver chegando lá no atacadão, eu falo com vocês, beleza? Pronto, família, tá aqui o papel, já parei aqui, já tô no atacadão, não dá pra ver, ó, galera, a moto tava pudre, velho, olha como a moto tá show, deram um trato legal, né, meio limpinha, e ó, a revisão saiu por 318 reais, fizeram a troca do óleo do motor, troca da gacheta do dreno do óleo do motor, troca da vela de ignição, troca de filtro de óleo, troca da gacheta da tampa do cabeçote, troca do anel de borracha do filtro do óleo, troca do anel de borracha da tampa do sincronismo menor e maior, E, cara, e regulagem, né, regulagem, manutenção, lubrificações, e, cara, tá show a moto, tá show, não tenho o que reclamar não, cara, eu acho que ela na verdade saiu melhor do que da outra revisão, da outra revisão, sei lá, eu achei ela meio estranha, mas agora, cara, tá toda arrochadinha, toda bonitinha, hein, sério mesmo, pô, impressionante, hein, E é isso aí, galera, esse daí é o videozinho, né, sobre a revisão de 20.000 km, da Facto, é o pedindo, né, quem puder se inscrever, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho de notificações pra receber novos vídeos, beleza, galera? E é isso aí, vou ficando por aqui, valeu, falouzinho, fui, galera, valeu, galera, fui! Tchau, 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 tchau!